Diretamente é Desplugues Lovefuck Em cada momento de top lançamento Passo de Bugatti Com a velocidade De uma nave-chave Roubando a atenção de todos por onde passa Até das biscate 18 quilates Relógio Versace A vida tranquila, tranquila A vida é cheia de muita humildade Dentro da cidade, positividade Seguindo, cantando meu sonho Enriqueço de felicidade Pois nossa mensagem Transmite verdade Foi dada, largada na pista Então passo, tranquilo, suave Talvez Maquilaren pode ser minha nave Enquanto o recalque me inveja A varol verde permite passagem Pois nossa vantagem é sinceridade Insista guerreiro, parceiro Continue com a quilometragem Na curva reduza, mas pensando nas ultrapassagens Porque concorrência não faz parte da nossa viagem Seguindo avante, alcançamos a prosperidade Levanta a cabeça, não seja covarde Levanta a cabeça, não seja covarde Em cada momento de top lançamento Passo de Bugatti Com a velocidade de uma nave-chave Roubando a atenção de todos por onde passa Até das biscate 18 quilates Relógio Versace Em cada momento de top lançamento Passo de Bugatti Com a velocidade de uma nave-chave Roubando a atenção de todos por onde passa Até das biscate 18 quilates Relógio Versace 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 Obrigado.